Não precisa, aos donos da mangueira, pra ver uma pastora, que eu gostei de ver, que eu gostei de ver sanar. Eu só queria, matar o meu desejo, não vou pedir abraços negros, eu quero é só falar, amar, amar, casar, vou falar de amor. Amor, falar de amor é tão bom, de quando se é, eu sou um fredor. Eu conheci em mangueira, mulher em forma de amor, preciso ter em mangueira, com o novo amor, peço licença, aos donos da mangueira, pra ver uma pastora, que eu gostei de ver, que eu gostei de ver sanar. Eu só queria, matar o meu desejo, não vou pedir abraços nem beijos, eu quero é só falar, amar, amar, casar, vou falar de amor. Fala de amor é tão bom, corrente quando se é, um sofredor. Eu conheci em mangueira, mulher em forma de amor, preciso ter em mangueira, com o meu amor. Amor, falar de amor é tão bom, de quando se é, um sofredor. Amor, falar de amor é tão bom.